E aí pessoal, hoje nós vamos abrir uma caixinha, olha aqui ó, recebemos uma caixinha pelo correio Arteiras do Brasil, tá escrito aqui, vamos ver o que que é, vamos ver, tenho uma leve ideia do que da onde que vem, mas vamos tirar a nossa dúvida aqui, a gente adora ganhar cartinhas recebidas, não pagos, é, mais legal né, recebidos não pagos, olha só Vamos ver o que que é isso aqui, vem aquele plásticozinho gostoso, vai durar Ai que linda caixa, cuidado, contém poder supremo avassalador, nossa, olha aqui de quem é, uma das empresas parceiras nossas chamada Ihara Olha que show Que é um convite para um lançamento, novo produto da Ihara, dia 20 de março, às 15 horas Nós vamos estar lá, presentes Olha aí Vou segurar a cara Tritão Mas tá muito bonita essa caixinha Que coisa linda né Aqui é um ovo de dinossauro que tem aqui dentro Uau Olha aí E agora Isso é um ovo de chocolate? Não né Como é que faz? Vamos abrir? Vamos quebrar? Não? O que que será que tem aqui dentro? Alguma coisa aqui dentro Vamos ter que descobrir pessoal, depois a gente mostra Vamos ver se tem algum Alguma orientação do que fazer com o ovo Mas é para o lançamento da Ihara Deixa eu ver se tem mais informações É um produto novo O dragão de três cabeças vai intrigar os agricultores com a sua capacidade avassaladora de destruir as doenças da soja Para quem planta soja, então, é uma inovidade O poder supremo está prestes a colocar os percevejos em choque Aqui, ó Não acabar com os percevejos, então, com o poder supremo Use a garra de churrasco para quebrar o ovo e poste o conteúdo em suas redes sociais Ah, é uma garra do dragão Será que eu vou quebrar esse ovo assim? Tem que quebrar Então vamos botar aqui em cima do mar Oh, quebrou Ai, que pena ter quebrado esse ovo Me deu pena, viu Ihara, de quebrar o ovo, era tão bonito Vamos ver o que tem aqui dentro Olha aqui, ó Lançamento do produto Como é que é o nome? Sugoi Sugoi Esse aqui é para ferrugem da soja Deixa eu mostrar aqui O Sugoi, então, lançamento novo da Ihara Contra ferrugem da soja E aqui tem o Terminus Poder supremo contra os percevejos Olha que show A Ihara sempre inovando, né Na questão de mostrar a força nos produtos dela Quando foi lançado o Dino, na época que a gente foi para São Paulo também Então, novos produtos Você que é produtor de soja, então fique atento O Sugoi para ferrugem E o Terminus Aqui para controle dos percevejos Então, dia 20 vai ter o lançamento A gente vai conferir junto E depois a gente vai trazer as novidades Então, para quem é produtor de soja Ihara, muito obrigado pelo presente Adoramos a caixinha Essa caixinha aqui vai ficar de decoração aqui em casa Muito obrigado Decoração também pela parceria E por sempre lembrar da gente Para trazer as novidades para o produtor E por sempre lembrar da gente E por sempre lembrar da gente E por sempre lembrar da gente E por sempre lembrar da gente